Transcrição e Legendas Pedro R. 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 E a noite quando a lua clara no céu aparece A claridade que desce, tem mistério, tem magia Violeiro canta alegre, viola gemina o dedo A merceda fantasia, e nesse doce aconchego O corpo perde um sossego, coração pede folia Eita-se é tão bonito, eita-se é tão bonito Eita-se é tão bonito, eita-se é tão bonito Quando chega madrugada, para festejar o dia Puxa-se alcança na mata, vai churrar dessa paria Toda vida se renova, outra branca de égua nova Vai correr a pragaria, e no ranchinho de palha Quando o casal se agasalha, nasce mais uma maria Eita-se é tão bonito, eita-se é tão bonito 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 Está mais triste a jassanã, a juridíja não é uma pessoa Eita-se é tão bonito, eita-se é tão bonito Eita-se é tão bonito, eita-se é tão bonito Eita-se é tão bonito, eita-se é tão bonito O tombo da carnalbeira O tombo da carnalbeira Nas labaredas pelo chão, morrendo verde e o trapiar O bufumbau na combustão e a solidão de um joar Choraço céu de emoção, não carecia esturricar Choraço céu de emoção, não carecia esturricar Gavião dessas queimadas, rascando a palha da Urupema Avem morre coivarada, no espinho cego da Jurema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Nas labaredas pelo chão, morrendo verde e o trapiar O bufumbau na combustão e a solidão de um joar Choraço céu de emoção, não carecia esturricar Choraço céu de emoção, não carecia esturricar Gavião dessas queimadas, rascando a palha da Urupema Avem morre coivarada, no espinho cego da Jurema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Quem vaga pela estrada, não vê mais a Siriema Obrigado! Obrigado a vocês todos! A lua iluminou o sertão Iluminou teus olhos negros Feito jabuticaba madura Doçura é o sabor do beijo teu É a candura que me seduz E também me faz feliz, feliz Aspidez, cacos sorridos Contraste constante desse solo nordestino Meu destino é ser lembrado Teus olhos de boca Estou longe lá na lua Que iluminou o sertão Que iluminou o sertão Nos acordes desse bigolão Que ilumina meu coração Que vive único tormento Eia! Que vive único tormento Eia! Mas vive único tormento Eia! Lua iluminou o sertão Iluminou teus olhos negros Feito jabuticaba madura Doçura é o sabor do beijo teu É a candura que me seduz E também me faz feliz, feliz Aspidez, cacos sorridos Contraste constante desse solo nordestino Meu destino é ser lembrado Teus olhos de boca Estou longe lá na lua Que iluminou o sertão Nos acordes desse violão Nos acordes desse violão Que iluminou meu coração Que vive único tormento Eia! Vive único tormento Eia! Mas vive único tormento Eia! Viver único tormento Eia! Viver único tormento Eia! Eia! Mas vive único tormento Eia! Viver único tormento Viver único tormento Eia! Obrigado! Obrigado! Fortaleza é uma cidade de grande diversidade Com toda a diversidade que a grande cidade tem É a quinta do país, bela, simpática e feliz Como o próprio nome diz, é forte como ninguém Fortaleza é uma mulher que sabe bem o que quer E é forte por natureza Fortaleza é um problema na figura de iracema Simbolizando a beleza Fortaleza é um encanto E esse short que eu canto é a cara de Fortaleza Fortaleza é rica e sombra e multiplica Fortaleza é pobre mas de coração nobre Fortaleza é amiga que a todo mundo abriga Fortaleza Fortaleza de todas as flores De todas as tribos De muitos amores Fortaleza Até o sol apaixonou-se por você Fortaleza Eu também sou apaixonado por você Fortaleza Fortaleza é uma cidade de grande diversidade Com toda a diversidade que a grande cidade tem É a quinta do país, bela, simpática e feliz Como o próprio nome diz, é forte como ninguém Fortaleza é uma mulher que sabe bem o que quer E é forte por natureza Fortaleza é um poema na figura de iracema Simbolizando a beleza Fortaleza é um encanto E esse short que eu canto é a cara de Fortaleza Fortaleza é rica e sombra e multiplica Fortaleza é pobre mas de coração nobre Fortaleza é amiga que a todo mundo abriga Fortaleza de todas as flores De todas as tribos De muitos amores Fortaleza Até o sol apaixonou-se por você Fortaleza Eu também sou apaixonado por você Fortaleza Até o sol apaixonou-se por você Fortaleza Eu também sou apaixonado por você Fortaleza 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 A atividade que enaltece o valor de São Luís Sua grande cidade imperatriz Se mantém numa ótima posição Bacabal, Capizal, Formosação Grajaú, Santinês, Codó, Caxias A cidade que deu Gonçalves Dias O maior menestrel do Maranhão E o Nordeste é meu, o Nordeste é meu, o Nordeste é meu Teresina cresceu, eu percebi E a de puro misté que se exiba O valor que existe em Parnaíba Picos, campo, maior, piripiri O romântico sertão do Piauí Tem baixios, chapadas e alcantins Fez Domingos Fonseca ser feliz Palmilhando as estradas do destino O maior repentista nordestino E um dos grandes poetas do país E o Nordeste é meu, o Nordeste é meu, o Nordeste é meu Fortaleza do herói, dragão do mar Tens o brilho dos olhos de Iracema Teu passado se envolve no poema De Raquel de Queiroz e de Alencar Teu presente te deixa singular Com a modernidade que te veste Desde as praias do sol a leste a oeste Teus verões, teus invernos, teus luares Fazem-te capital dos verdes mares O cartão de visita do Nordeste E o Nordeste é meu, o Nordeste é meu, o Nordeste é meu Em Natal tem turismo e carnatal E vai ter como peça de estudo Uma estátua de Câmara Cascudo Bem no meio daquela capital Já possui uma base espacial Que é a chamada barreira do inferno Mas comigo de método moderno Se constrói outro novo equipamento Rota asas no nosso pensamento E se alcança a mansão do Pai eterno E o Nordeste é meu, o Nordeste é meu, o Nordeste é meu, o Nordeste é teu Esmerada cidade João Pessoa De Américo, de Alcides e de Zelins Entre as árvores prondosas dos jardins O poema de Augusta em Degoa As robustas palmeiras da lagoa Dão a ti elegância tropical O teu busto na orla litoral Se arrepia de amor ouvindo o cântico Entoada nas ondas do Atlântico Sua grande paixão oriental E o Nordeste é meu, o Nordeste é teu O Nordeste é meu, o Nordeste é teu Em Recife, metrópole nordestina Na cadência do seu capibaribe Adormece escutando beberibe E acorda com gritos de usina Frivo, Maracatus e Colombina Aparecem nos novos carnavais Estão vivos nas páginas dos jornais Quem cantou o torrão pernambucano Igualmente o Olegário, o Mariano O Ascensio Ferreira e outros mais O Nordeste é meu, o Nordeste é teu O Nordeste é meu, o Nordeste é teu Maceió, capital alagoã Sua chã de jaqueira é joia rara Bebedou do farol e pajussara Revelando a visão meridiana Odeada de praia, corpo e cana É um prato no meio da fartura E essa grande riqueza se mistura Com as coisas que mais admiramos Só o nome Graciliano Rambos Encabeça um capítulo de conto O Nordeste é meu, o Nordeste é meu O Nordeste é meu, o Nordeste é teu Vem Sergipe, Consul, Aracaju E cada uma cidade sergipana São Cristóvão, Lagarto e Itabaiana Que é o chão do Nelore e do Zebu Mandioca, feijão, milho e caju E laranja no chão fertilizante O Sergipe pra mim é importante E apesar de um estado pequenino É um gigante com cara de menino E um menino com força de gigante E o Nordeste é meu, o Nordeste é meu O Nordeste é meu, o Nordeste é meu Salvador é o berço maternal De Caíme, Caetano, Gal e Gil Não conheço outro povo no Brasil Com o mesmo talento musical Rui Barbosa foi nosso pedestal Castro Alves poeta condoreiro Jorge Amado foi grande noveleiro Sua fama não para de crescer E tem que ser nordestino Pra saber o valor do Nordeste brasileiro Tem que ser nordestino Pra saber o valor do Nordeste brasileiro Esta é a homenagem do poeta Taldete Bandeira Feita ao Nordeste brasileiro Revivendo meu tempo de criança Certa noite pensando eu recordei Os momentos felizes que passei Num batente que guardo na lembrança Onde achei que a chave da esperança O futuro trazia em minha mão Eu senti o sabor dessa emoção Quando tinha dez anos de idade Foi meu peito, só lúcia com saudade Do batente de pau do casarão Foi meu peito, só lúcia com saudade Do batente de pau do casarão Quando o sol se escondia no poeta Para a noite trazer os seus encantos Minha mãe dava início aos acalantos Balançando o caçulinho inocente Eu ficava sentado no batente Contemplando a beleza do sertão Onde o vento cantava uma canção Com as flores do campo acompanhando E a lua de praga iluminando O batente de pau do casarão E a lua de praga iluminando O batente de pau do casarão Na fazenda feliz quem mora em nela Se sabia o que é felicidade Ninguém tinha o espírito da maldade A pureza tornava a vida bela Não se ouvia fofoca de novela Por não ter rádio nem televisão Os meus pais na mais perfeita união Sentadinhos contava seus passados Parecia um casal de namorados No batente de pau do casarão Parecia um casal de namorados No batente de pau do casarão É vivendo o vigor da flor da idade Eu me lembro que tudo era bonito Não se tinha esse clima de agito Tudo vinha com mais simplicidade Eu nadando no mar da extremidade Não sabia o que era diversão Meu brinquedo era vindo um peão Que eu jogava de cima da calçada E minha avó fazendo o rei da sentada No batente de pau do casarão E minha avó fazendo o rei da sentada No batente de pau do casarão Lá na casa onde eu sonhei com o futuro Que depois transformou-se no presente Seu aspecto ficou tão diferente Que onde era um salão virou um monturo O batente tão forte e tão seguro Hoje em dia não tem mais condição Por não ter a melhor conservação Os cupins já roeram suas mechas E as baratas passeiam pelas brechas Do batente de pau do casarão E as baratas passeiam pelas brechas Do batente de pau do casarão O terreiro da casa em que eu vivia Todo dia a tardinha era varrido No lugar onde o queijo era estendido O asseio era feito todo dia Toda tarde fagueiro olhando eu via Minha avó com a vassoura na mão Espanava e depois varria o chão Hoje em dia as asqueirosas corujas Fazem leques com suas penas sujas No batente de pau do casarão Fazem leques com suas penas sujas No batente de pau do casarão Não me esqueça as primeiras cantorias Que eu fazia alegrando a minha gente Ali mesmo sentado no batente Eu cantava bonitas melodias Pra fazer pequeninas poesias O batente me dava inspiração Quando a noite adormisse o sertão Para um show de causar inveja à rua Éramos três, eu, a viola e a lua No batente de pau do casarão Éramos três, eu, a viola e a lua No batente de pau do casarão Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Meu companheiro me entenda Chegou aqui o mandado Para juntarmos o gado Que o patrão botou a venda É o dono da fazenda Que manda a gente juntar Nós temos que acatar As ordens do fazendeiro Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Eu peço a você que bote o gado No bebedouro Cuidado naquele touro Que machucou o garrote Se for pro pé do serrote Você tem que atalhar Você tem que atalhar Pro gado não desandar Naquele despenhadeiro Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Veja se tu é equipado Veja a cena ao cabeçalho Leva mais que o chucado Se morrer, tome cuidado Em terreno acidentado É bom não facilitar Podem, devem, passar Por cima de formigueiro Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar O vaqueiro é eficiente Leva uma vida feliz Da sorte não se maldiz Nem reclama do que sente Meio-dia no sol quente Se acedila e castiga Procure se aliviar Com cascada e marmeleiro Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Vamos, vaqueiro, vamos campear Começa a juntar o gado Que o patrão mandou buscar Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada O que vale é boi no chão Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada O que vale é boi no chão Sem rodeio nem mistura Sem rodeio nem mistura Prestamos uma homenagem A um homem de coragem Sentimento e alma pura Vamos, va lá na figura Do grande herói do sertão Que é a maior tradição Do nordeste brasileiro Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada O que vale é boi no chão No momento da carreira O puxador se arrisca Sacode o boi bem na risca Chega, levanta a poeira Quem vai fazendo a esteira Pergunta valeu ou não Grita alto a locução Valeu, boi companheiro Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada E o que vale é boi no chão Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada E o que vale é boi no chão A festa é dessa maneira Os vaqueiros numerados Cavalos emparelhados Ficam no pé da porteira Quem vai dar uma carreira Antes faz a inscrição Pra ter a premiação Tem que se inscrever primeiro Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada E o que vale é boi no chão Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada E o que vale é boi no chão O vaqueiro arma seu bote Vendo o boi se aproximando Na hora que vai passando Ele dispara um pilote Se aproxima do garrote E rola a calda na mão Puxa dá um sanfonão Que o touro fica maneiro Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada O que vale é boi no chão Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada O que vale é boi no chão Exijo da vaqueijada Muita animação na festa Uma comissão honesta Que não goste de enrolada Quero a festa bem julgada Porque quem é campeão Numa classificação Seu lugar é o primeiro Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada O que vale é boi no chão Onde tem gado e vaqueiro E corrida de morão Tem a lei da vaqueijada O que vale é boi no chão Eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarra um boi No pé da cajarana Eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarra um boi No pé da cajarana O meu touro é manteudo Tem força como um gigante E o peso é de um elefante É malvado e carranco Ele é medida, raçudo Sabe rasgar de tirana Papoca, sapucarana Anjique, pau da cajarana E eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarra um boi No pé da cajarana Eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarra um boi No pé da cajarana Acho que naquele touro Ninguém vai botar rapicho Parece que aquele bicho Tem a satanás no couro Ronca mais do que bisouro Morde que só caninama Vendo criatura humana Fica todo arrepiado Eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarra um boi No pé da cajarana Eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarra um boi No pé da cajarana Você diz que é um vaqueiro Que o touro não lhe abavora Visto couro calça espora Vá pegar o marroeiro Quer mentir da mandigueiro Todo vaqueiro engana Eu quero aquele sacana Daqui a pouco laçado Eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarra um boi No pé da cajarana Eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarra um boi No pé da cajarana O boi que ninguém suporta Faz bem pra quem chega perto Tem um par de chifre aberto Que não passa em qualquer porta Tem mais uma banda torta Uma orelha cabana O amor do meu querer se manifesta Eu pra fazer uma festa Basta piscar a pestana Nós vamos comer com cana A carne desse danado Eu quero um boi amarrado No pé da cajarana Me amarra um boi no pé da cajarana Eu quero um boi no pé da cajarana Eu quero um boi no pé da cajarana No meu talento eu confio Agora vamos entrar no campo do desafio No momento do nosso desafio O pedido foi feito para os seis E é por isso que eu digo pra vocês No talento que eu tenho Me confio Dentre todos eu me diferencio Nem os dedos da mão serão iguais Cada um de vocês se sente um as Meu talento poético aqui se vinga Se aqui são cinco ases e um coringa O coringa sou eu que canto mais Do meu lado direito esse rapaz Só quer ser campeão nessa jogada Na esquerda tem outro camarada Que pra ser batutense é incapaz Só se expressa dizendo eu canto mais E tudo isso é querendo aparecer Seu valor não cresceu nem vai crescer E este grupo vai dar-lhe um pontapé Você pensa que é o que não é Que quem é não demonstra querer ser Ser poeta não é pensar de ser Pois quem pensa que é fim da não sendo Diz que sabe de tudo não sabendo Que quem sabe não gosta de dizer E quem diz é costume não saber Que o sabido sabendo se aquieta Mas o erro maldito do pateta É querer um lugar que não lhe cabe E quem pensa que sabe de tudo não sabe O dever ideal de ser coelho Nesse grupo só eu não sou pateca Sou charmoso, simpático e educado Sou correto, fiel no predicado Toda frase que eu digo sai completa Sou do time o seu principal atleta No lugar onde estou eu sou o primeiro Do meu lado estou vendo o sanfoneiro Quer me te dar bonito e importante Mas se humilha me vendo a cada instante Dominando o Nordeste brasileiro Esse besta parece um desordeiro Só me aponta dizendo que eu não sou Não sabendo que o grupo lhe apoiou Pô lhe ver sujo, triste e sem dinheiro Hoje vive a cantar pro mundo inteiro Gravou diz que faz show com quem lhe ensina Seu retrato se encontra em cada esquina Onde chega com o grupo faz a festa Mas se for separar o que não presta Você sai do batu da nordestina Zé Maria pra mim é gente fina O Tião simpatia é gente boa Rosa Mato também ótima pessoa Tony Abreu quando canta me fascina Jonathan dá um show na concertina Cada um disse tudo o que já fez Mas agora chegou a minha vez Essa briga cantada me azucrina Nesse grupo batuta nordestina Eu sou muito melhor do que vocês Todo artista chegando aqui tem vez Nossa meta é mostrar arte e talento Nós não temos nenhum constrangimento Raiva, medo, maldade ou acanheis Não importa quem fez ou quem não fez Faz assim quem no verso se confia O que eu vi no momento da porfia Não foi briga ou sinal de ação grosseira Não passou de uma simples brincadeira Que acontece nos shows de cantoria Não passou de uma simples brincadeira Que acontece nos shows de cantoria Meio ambiente, meio cansado, meio ferido Meio preservado, meio destruído Meio lembrado, meio esquecido E o homem, o homem é o meio Meio ocupado, meio constrangido Meio informado, meio desentendido Meio sábio, meio sabido Proteja o meio ambiente Ou você será extinto do meio Menina dos olhos do mundo Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos do mundo Amazônia Menina dos olhos do mundo Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos verdes, encanto do mundo Ó, pão de pai e mãe, querem te adotar Deus é quem te criou e ao Brasil confiou Menina dos olhos verdes que o pai não cuidou E agora o exterior tá querendo ser o tutor Da menina dos olhos verdes que o pai não cuidou Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo, Amazônia Menina dos olhos do mundo Menina dos olhos verdes, encanto do mundo Ó, pão de pai e mãe, querem te adotar Deus foi quem te criou e ao Brasil confiou Menina dos olhos verdes que o pai não cuidou Menina dos olhos do mundo, Amazônia 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 Pra quem não sabe é esse aqui que tá do meu lado Amigo velho Amigo velho, vieram me contar Amigo velho, o que foi que aconteceu? Você e ela nasceram pra se amar Cadê o fruto que desse amor nasceu? Cadê as juras que fizeram no altar? Amigo velho, mas você endoideceu Seja o que for, não vai justificar Está na cara dela que você bateu Não faça isso com a dona do seu lar Faça isso não, não bata não Melhor remédio é a conciliação Faça isso não, filho, não bata não Se não deu certo, peça a separação Ficou doido, amigo ré, olha Lei Maria da Penha da cadeia bem ligeirinha, viu? Ô poeta Zé Maria Você não tem uma poesia aí pra mandar pra nós, não? Principalmente para as mulheres Meu amigo Não machuque A beleza feminina Uma flor dilacerada Entristece Não germina A mulher Quando agredida Da flor Da flor Tem a mesma sina Maltratada Murcha e seca E bem regada Nos facinhos Muito bem! Olha, todo mundo tem chance de defesa Então vamos dar A chance que lhe é de direito Pra ele se defender É com você, Dionatão Rogério! Amigo velho Amigo velho Eu resolvi pensar Minha mulher Não vou mais agredir Acho bom! Minha família Não quero destruir Eu reconheço Que tenho que mudar Amigo velho O que foi que aconteceu? Você e ela Nasceram pra se amar Amigo velho Não sei o que me deu Foi uma atitude Feliz dentro do lar Amigo velho Mas você endoideceu Seja o que for Não vai justificar Está na cara dela Que você bateu Não faça isso Com a dona do seu lar Faça isso não Não bata não Melhor remédio É a conciliação Faça isso não Viu? Não bata não Se não deu certo Peça a separação Faça isso não Não bata não Melhor remédio É a conciliação Faça isso não Viu? Não bata não Se não deu certo Peça a separação Valeu gente! Eu gostaria Que vocês recebessem Com muito carinho Essa pessoa que merece Toda a nossa admiração E respeito Ele Compade Barbosa! O boi Animal sagrado Do tempo dos faraós Em São Luís Festejado No Bumba Alegre Bailado Que vem dos nossos avós Pois o boi Em nossa ilha Que é sucesso E é maravilha Com festa No calendário Mereceu Por seu valor Que esse Humilde trovador Criasse um vocabô Hilário Assim Conforme se prova Por essa linguagem Nova Boi que dança É boilarino Boi pedante Acaboitino Boi pernóstico É boi sal E boi farrista É boiêmio Que adora dançar Boileiros E suas mágoas Abate na mesa De um boi tiquinho Chapéu de vaquinha É boi né? De bezerro É boi né? Moleque É boi estroina E boi bom de bola É Pelé Boi da Bahia É boiano Que vai uma vez Por ano Ver o senhor Do boi fim Tem nome de Ferdinando Boi que anda Reboilando E pondo as patas Nos quadris E movendo os olhos Cachos Adora Cheirar nos pastos Boininas E boigaris Boi que boicota o capanga Faz saboitage Na canga E a boi minu capataz É boi A boi licionista Que só vantagens Conquista com os Reboiliços Que faz É boi forte É boi manda chuva Que quando faz seus comícios Cultivando a flor do lácio Lembra José Boi Nifácio E Quintino Boi Caiuva Enfim No fim desta obra Em que Boi e Bá A gente se desdobra E tão bonito não foi? Ha! Ao invés de dizer Bye Bye Eu digo pra vocês é Bye Bye! Que alumiou toda a terra e mar Que alumiou toda a terra e mar Eu vi Fortaleza falar Eu vi Fortaleza falar Agora que eu quero ver Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar E alumiou toda a terra e mar E alumiou toda a terra e mar Eu vi Fortaleza falar Eu vi Fortaleza falar Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Vou pedir a São João, Cosme e Damião Pra nos ajudar Vou pedir a São João, Cosme e Damião Pra nos ajudar Eu quero um apito de engenho de flores Chamando pra trabalhar Quero um apito de engenho de flores Chamando pra trabalhar E alumiou toda a terra e mar E alumiou toda a terra e mar Eu vi vocês virão Eu vi Fortaleza falar Eu vi Fortaleza falar Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Vou pedir a São João, Cosme e Damião Pra nos ajudar Vou pedir a São João, Cosme e Damião Pra nos ajudar Eu quero um apito de engenho de flores Chamando pra trabalhar Quero um apito de engenho de flores Chamando pra trabalhar Esse é o boi do Batuta Nordestina De Fortaleza para o Brasil E do Brasil para o mundo Ei, 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 ei Amém. 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 Me fez pular o coração Quando te instigar Acendendo fogueiras, enfocando o rojão Enfeitando de cores o céu do meu São João A felicidade do balão A felicidade do balão Ai, veio para a roda e pegou na minha mão Olha, essa brincadeira incendeia o salão Lindo, tensões e doce, noite inteira encantou Olha, tudo era alegria, minha vida iluminou A felicidade do balão A felicidade do balão A felicidade do balão Me fez pular o coração Quando te instigar Acendendo fogueiras, enfocando o rojão Enfeitando de cores o céu do meu São João A felicidade do balão A felicidade do balão Ai, veio para a roda e pegou na minha mão A felicidade do balão Olha, essa brincadeira incendeia o salão Balão, balão, balão Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda Quem quiser entrar na roda Brincadeira está no ar Esse aqui é o ar Esse aqui é o compasso da batuta Notatina Tem o som da concertina Tem viola e violão Tem a nossa tradução Fechando o show Eita, Nordeste, a verdade Daí ele eu dou nota mil Céu azul da cor de anil Cultura que se agiganta Notatina Quando canta Leva alegria ao Brasil Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda Brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda Brincadeira está no ar Meu ceará da paçota Do cuscuita Bandeada Baião De dois feijoadas Da farofa Do pirão Da cateira Arubacão Vejo seco Tapiota O papão Onde o pipoca Que é o espalhado Figuinho Farinha Grande Jardim Faba Fogo Rapadura Fazem parte da mistura Das tudo Vem Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda Brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda Brincadeira está no ar Esse é o meu ceará Da expressão a riega Do arretado Pai d'égua Estrupiço E tripulia Orgente Virgem Maria Aperta Da bufela Edição Garçudo Sato Magó De posso Fizem Sato Eu Fato Sei Vai ciga Quem Cagatura Fazem parte Da mistura Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda Brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda Brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda Brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda Brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda, a brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda, a brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda, a brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar Quem quiser entrar na roda, a brincadeira está no ar Vai cair repente, vamos animar